Música A Universidade Católica de Pelotas está oferecendo várias formas de ingresso para as graduações à distância e presencial. Consulte o nosso site ucpel.edu.br e tenha todas as informações. E um dos cursos oferecido é o de farmácia. Para falar um pouco sobre o curso, o professor e coordenador Elemar Maganha. Professor, curso de farmácia. Qual o diferencial do curso de farmácia da UCPEL? O curso de farmácia da Universidade Católica de Pelotas é um curso que tem tradição, é um curso que tem mais de 40 anos de atuação. É um curso que é reconhecido no Brasil todo. Ele entra como diferencial pela sua qualidade. Ele foi classificado recentemente pelo UOL, o ranking das universidades de cursos, sendo o melhor curso de farmácia de todas as privadas do Brasil. Relacionando em qualidade, o nosso curso é feito de uma forma teórica e prática. Nós contamos com 18 laboratórios específicos de cada área, no qual isso dá um aporte de conhecimento ao aluno, que quando ele vai para o mercado de trabalho, ele se senta seguro e o próprio mercado de trabalho acaba absorvendo esse profissional. Corpo docente, são profissionais que atuam na área e estão em sala de aula? São profissionais que têm titulação mestrada e doutorados, atuam na área, são farmacêuticos. O curso consta com oito estágios. O aluno faz estágio desde o segundo semestre e vai com estágio até o último semestre. Isso traz um diferencial quando ele vai para o campo de trabalho. Perfeito. Projetos de pesquisa, extensão, participação do aluno nesses projetos? Nossos alunos estão inseridos na pós-graduação, temos vários alunos. Nossos alunos estão inseridos em estágios extracurriculares. Posso falar que mais de 80% dos nossos alunos hoje, eles fazem ou realizam algum tipo de estágio extracurricular. E além de ser extracurricular, ele recebe para fazer esse estágio. De todos os alunos que cursam o curso farmácia, quando chegam no último ano ou décimo semestre, todos eles saem empregados. E isso é um diferencial no qual o curso oferece. Fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho, as tendências do mercado de trabalho. O farmacêutico hoje, no Rio Grande do Sul, as próprias drogarias estão trazendo farmacêuticos de outros estados. Que nem eu comentei, o pessoal que se forma na Universidade Católica, ele sai habilitado com o conhecimento, devido à diversidade de áreas de atuação que o farmacêutico atua, ele sai empregado. Para atuar em drogarias, laboratórios e outras áreas relacionadas. Professor, o candidato pode vir conhecer o curso, saber um pouco mais como funciona o curso. O curso é no nosso campus? Sim, o curso ele é, são 10 meses, ele é por período da noite. E se o aluno, esse aluno quiser vir conhecer, esse pessoal que está realizando o vestibular, quiser conhecer o curso farmácia, a coordenação, eu como coordenador, fico à disposição, ou um ano e meio para o site da Universidade, para a coordenação da farmácia, que qualquer dúvida nós iremos responder. Muito obrigado, professor Elemar Maganha. Lembrando que todas as informações sobre o curso de farmácia e os outros cursos, você encontra na página ucpel.edu.br. Legenda Adriana Zanotto